Olá, eu sou o William Silva. Eu vi um pedido aí com a música Consagração, uma música bem antiga da igreja. E como eu já toco ela, então fica fácil, né? Eu nem lembro quem pediu. Bom, mas vamos aí à introdução. Bem, na verdade a introdução é um acorde, né? Que é Lá e Lá com Quarta. Entendeu? O que acontece? Só que tem aqui uma melodia essa introdução. Vamos lá, então? Eu vou fazer uma vez aqui rápido, tá? Depois eu vou fazer devagar. Ouviram? Bom, bem devagar aqui, ó. Mi, mão esquerda, tá vendo? Mi, Lá, Mi. Tá vendo? Então, ó. Mi, Lá, Mi, Lá. Aqui é um Lá com Nona, tá? Então, ó. Mi, Lá, Mi. Mão direita. Lá, Si, Mi. E aí vem aqui um Lá com Quarta. E um Lá. Ok? Então, bem devagar. De novo. Ok. Mais uma vez, né? Bem, vamos às partes cantadas, né? Começa aqui, então, com Lá, o rei dos reis. Mi com Sol sustenido, com Sagro. Sol com Sexta. Tudo. O que Sol. Ré com Fá sustenido. Fá. Lá. Mi. De novo. A minha vida eu entrego, é Lá. Mi com Sol sustenido. Sol com Sexta. Ré com Fá sustenido. Fá. Lá. Mi. Agora vem a terceira vez. É, eu te louvarei. Vai ser aqui, ó. Lá. Mi com Sol sustenido. Sol com Sexta. Ré com Fá sustenido. Fá. Lá. E agora vai ter aqui um Si com Sétimo. E Mi. Ok? Agora vem a parte do Celebrarei. Eu prefiro fazer com os acordes invertidos, mas vamos tentar fazer aqui com os acordes na fundamental. Celebrarei. Ré. Mi. No Fá sustenido, tem uma jogadinha que é isso aqui, ó. Tá? Vou fazer mais grave, ó. É o quê? É o Fá sustenido menor e o Mi. E aí faz essa jogadinha, ó. Celebrarei a Ti, ó Deus, como eu viver. Tá? É rápido. Então eu vou fazer devagar, ó. Celebrarei a Ti, ó Deus. Agora, ó. Como eu viver. Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido. Tá vendo? Então vamos lá. Celebrarei. Ré. Mi. Viu? Contarei Ré de novo. Mi. Lá. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. Ré. Mi com baixo em Ré. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor. Mi. Ré, todo C. E, que neles, A. Aqui vai subir, né? Vai ser um subindo aqui, no caso, a nota, né? Ela vai ficar... Tá vendo? Toda a terra. Ré. Mi. Agora vem aqui um monte de acorde, tá? Com cânticos de júbilo. Vai ser... Lá. Mi com Sol sustenido. Fá sustenido menor. Mi. Tá? Então vai ficar... Toda a terra celebra Ti. Vai ser essa velocidade. Com cânticos de júbilo. Pois tu és. Tá vendo? Ré. Difícil, né? Cai no Fá sustenido menor. De novo. Toda a terra celebra Ti. Ré. Mi. Lá. Mi com Sol sustenido. Fá sustenido menor. Mi. Pois tu és. Ré. O Deus. É Mi, né? Criador. Cai em Lá. O que que acontece? Aqui, na música, ela volta tudo de novo. No celebrarei. Tá? Volta tudo. Eu não vou tocar duas vezes. E pra finalizar essa parte, na segunda vez, acontece isso aqui, ó. A última vez. Toda a terra celebra Ti com cânticos de júbilo. Pois tu és. O Deus criador. Agora cai em Lá. Fá sustenido menor. Pois tu és. Ré, Mi, Fá sustenido menor. Mi, Si com Ré sustenido. Pois tu és. De novo. Ré, Mi e introdução. Ok? Quatro vezes, né? Agora vem a segunda parte da música, que é a honra. A honra. Lá. A glória, Mi. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor. Ré. Dó sustenido menor. Sol com Si. Ai, desculpa. Si menor. Si menor com baixinho em Lá. Sol. Ré com Fá sustenido. Mi. Ré com Fá sustenido. Mi com Sol sustenido. Agora eu vou fazer devagar. A honra. Lá. Mi. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor. Ré. Dó sustenido menor. É uma música bem difícil, tá? Então, assim, é... Eu tirei ela aqui, ouvi aqui. Fazia muitos anos que eu não tocava essa música, né? Dei uma ouvidinha aqui pra lembrar, porque eu já tinha esquecido. E consegui, né? Lembrar aqui como é que toca ela. Então, pensei que você está aqui pra lá. Então, tem que ver com você lá.